Porra! Cinderela, sabe que não deve nos interromper! Mas isso chegou do bordel! Caralho! Do bordel! Me dá sua paça, piranha! Me dá! Me dá! Oh! Vai haver uma orgia! Uma orgia! Que honra de sua alteza! Caralho! Chego lá! E por ordem do cafetão, todas as piranhas devem comparecer! Eu vou dar! Até me caguei! Então, eu também posso dar? Oh! Cinderela dando para o Gigolor! Que honra, Gigolor! Quero enfiar a vassoura! Bem, por que não? Afinal, ainda tem uma xereca! Aí diz, por ordem do cafetão, todas as piranhas devem ir à orgia! É... É... É verdade! Ora, não vejo porque não posso sair! Oh! Contanto que limpe o cu do meu gato! Oh! Eu limparei com a minha escova de dente! E é claro, terá que ter uma cinta-liga apropriada! Eu arranjarei! Caralho, mamãe! Puta merda! Você pirou! Eu disse... Se... 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 Se...